A carne segue registrando alta nos supermercados e açougues. Apesar do preço, o mecânico William não deixa de consumir o alimento. Come mais pouco, mas consegue comprar ainda. A carne em fevereiro subiu 1,72 na comparação com janeiro. E nos últimos 12 meses registrou alta de 29,5%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, publicado no início do mês. O acréscimo registrado nos açougues patenses foi em torno de 10%. Todo dia é quase um preço diferente, né? Agora é complicado porque está na safra do boi, está subindo desse tanto. A gente fica pensando ao chegar a seca, como a gente vai fazer? Deve ficar bem mais caro que está hoje. O pessoal já está achando caro e vai ficar mais caro ainda. Segundo José Ferreira Coelho, responsável pelo leilão do Sindicato Rural de Patos de Minas, o motivo da alta do preço é a menor disponibilidade de gado para o abate, que vem acontecendo desde 2020. O preço está muito aquecido. O boi gordo, por exemplo, a gente tem uma referência para repor, é do boi gordo. O boi gordo sempre está subindo agora, dando um paru. Isso aí a pessoa que tem que repor o gado, ele tem que forçar, porque a procura está maior do que a oferta. Com os preços mais salgados, a população tem optado por substituir os tipos de carnes. O chão molo, carne moída, mas isso vai levando, do jeito que a gente dá conta e pronto. Entre as opções estão as carnes de segunda, o frango e a carne de porco. Opto pelo frango, mas em conta, tem a insuína, mas em conta. Para o comerciante, o consumidor não abre mão de consumir carne. O procuro está bem, vou reclamar da procura não.